Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal, já vai me seguindo aqui no Instagram, tá? E também já se inscreve aqui no canal se você gosta de marketing digital e quer trabalhar aí com renda extra, marketing digital, automações, tá? Se você tem interesse nesse tipo de assuntos, não esquece de ativar as notificações além de se inscrever, tá? Senão você acaba perdendo os vídeos aí, o YouTube não notifica você dos vídeos novos, tá? Pessoal, mil reais, tá? Mil reais feitos numa semana com uma única campanha. É isso que eu quero mostrar, qual foi o tipo de campanha que eu criei, que tipo de campanha que eu fiz para alcançar esse resultado, ter isso aí, tá? Para isso você precisa ter, claro, sempre consistência, sempre fazer testes e tudo mais. Para ajudar você, tem um curso, o Método Subindo Vendas, tá? Vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você entrar num grupo. Esse grupo aqui tem preço promocional, preço de lançamento ainda lá, tá? Core lá, então, verifica, deve estar disponível ainda para ti aí, né? Com preço promocional para você que estão aí inscritos no meu canal, com certeza vai ter um preço muito especial aí, tá? Então, olha só, dentro desse método aqui, só falar um pouquinho sobre ele, você vai aprender muitas coisas como criar campanhas com ótimas estratégias para conseguir vender. E não vai só aprender a trabalhar com marketing digital, anúncios pagos, tráfego pago no caso, tá? Para vender produtos e sim você vai receber produtos que a gente vende, produtos que são validados, produtos que já saem venda, tá? Com página de venda, copy, criativo, tudo prontinho para você. Lá dentro a gente mostra também, até com vídeos, a gente deixa vídeo sempre do material, como você vai baixar o material para usar, e vídeozinho mostrando como é que você sobe aquela campanha. Então, é, cara, é muito fácil, tá? Então, você está recebendo tudo, 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 tudo na mão, é só subir e lucrar com isso, tá? Então, link está na descrição do método Subindo Vendas, aí você tem que entrar naquele grupo exclusivo ali, tá? Se você for pelo link do site, é outro valor lá dentro. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui na tela para você qual foi o tipo de campanha. Eu vou mostrar, vou subir uma campanha de exemplo, exatamente praticamente igual àquela que eu subi na minha campanha. Eu vou usar uma campanha de aula aqui, tá? Para mostrar para você mais ou menos como foi feito, qual é o segredinho que você tem que fazer ali para entender, tá? Como fazer essa campanha, uma campanha excepcional, o que você tem que olhar, fazer para conseguir alcançar aí mil reais por semana. Para muitos, para algumas pessoas, mil reais por semana é pouco, né? Mas, para muitas pessoas, né? Se for teu caso e ter ajuda, se não ter ajuda, mil reais por semana, beleza, pula o vídeo aí. Mas, se você é uma pessoa que está vendo esse vídeo, mil reais por semana para ti é ótimo, é bom? Continua no vídeo, assista até o finalzinho. E, se você gostar, claro, do vídeo, gostar da aula, entra no grupo lá, faz sua aquisição no método Subindo Vendas, vai dizer que vai ter muito mais estratégias lá dentro e muito produto para você vender como o teu e tem alguns também que são como afiliado, tá? São produtos que você vai ganhar uma comissão sensacional. Bom, vamos para a tela. Bom, como eu falei, estou aqui em um gerenciador, pessoal, de... Mostra aqui de aula, que a gente utiliza para aulas mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou criar a campanha aqui com o intuito de venda, tá? E vou clicar em continuar. Eu vou explicando para vocês até não chegar ao ponto que realmente eu quero, tá? Campanha Advantage, tá? Você pode depois futuramente fazer teste. Quem está no curso eu explico sobre isso. Mas a gente normalmente usa agora ainda o manual, tá? Eu acredito que futuramente muitas pessoas, muitos vão se usar a campanha Advantage, tá? Mas a princípio, para coletar dados e ter tudo mais legalzinho, faz assim, desse formato aqui. Então, o nome da campanha aqui, a gente coloca aqui. Campanha Videoaula. Então, beleza? Só para nós denominar um nome aqui. Aqui a gente não mexe nada. Você deixa aqui, não mexe nada, tá? Aqui. O orçamento de campanha. Esse aqui ainda está no molde mais antiguinho, que o outro, alguns gerenciadores já estão mudando, tá? Mas não mexe nada aqui. Você vai deixar o orçamento em um nível de conjunto mesmo e não aqui. ABO, CBO, a gente explica tudo lá dentro do método, tá? Então, não vão ficar falando muito sobre isso aqui, tá? Então, aqui eu já vou, posso clicar aqui, eu posso clicar aqui. Então, para nós ir aqui no conjunto. Aqui. Tá. Aqui, pessoal, são os públicos de interesse, tá? Que você vai colocar. Para isso aqui, é de interesses. Eu não vou colocar quais são os públicos, porque eu não sei qual é o produto que você vai estar vendendo, qual é o produto que você tem interesse aí nesse caso, tá? Então, você colocaria aqui, público, público de interesse teu. Sugiro você primeiro ir lá embaixo, públicos, e daí colocar os públicos que você vai ter de interesse, e depois subir eles aqui dentro, só para saber. Público de interesse, coloca aqui a data que você está colocando, subindo essa campanha aqui, tá? Então, só para você saber aí, tá ok? Isso, claro, se você quiser, de repente, colocar Advantage ou não Advantage, para saber se essa conta é ou não Advantage depois, mas fica a seu critério, tá? Aqui, pessoal, olha só, vou colocar aqui 01, e já vou explicar para vocês por que, tá? Então, olha aqui, beleza, site, deixa assim, aqui ó, maximizar o número de conversão. É isso que você quer, pixel, tá? Eu coloquei esse pixel aqui, porque é o pixel aqui, minichat, tá? Que é um produto que a gente vende aqui, tá? Então, esse produto também é disponibilizado lá na área de membros, para quem quiser vender, tá? O produto aqui do minichat, é um produto relacionado ao minichat, que já foi criado um pixel para isso. Aqui, a gente vai colocar compra, que é o intuito de vender. Aqui, não mexe, não mexe. Aqui é o seguinte, pessoal, se o seu produto custar, por exemplo, 50 reais, 50 reais, eu sugiro sempre que você colocar 25, o valor de orçamento, ou pode também estar deixando 20, tá? Dependendo do teu produto. Lá dentro, a gente explica muito mais sobre isso. Se for um pack, um pack, provavelmente, é um low ticket, valor baixo, que você provavelmente está vendendo aí a 37, 47 reais. Então, você pode estar vendendo a 20, ou também, para comércios de teste, você pode subir campanhas somente com 10 reais, tá? Mas, para o intuito de vídeo, de aula, aqui, eu vou deixar 20 reais, tá bom? Então, só para vocês entenderem esse macete aqui. Você pode ter, você tem duas opções, tá? Começar com CPA máximo, que é o valor do produto máximo, mas isso é um risco, porque logo mais à frente eu vou explicar que a gente vai criar fatias aqui. E pode ser que essas fatias, alguma delas, não encontre o público comprador, mas você vai acabar tendo um custo muito alto no dia, tá? Então, se você começa com a metade do orçamento, você tem aí uma folga, lhe permitindo que você possa deixar dois dias rodando tua campanha, para daí conseguir analisar. Então, se num dia, sua fatia ali de públicos não encontrou compradores, pode ser que no segundo dia ela consiga encontrar, tá? Então, eu particularmente gosto de trabalhar sempre com a metade do valor do produto, tá? Para ser bem resumido. Você coloca aqui a data, sempre coloca ali meia-noite do dia seguinte, tá? Meia-noite 5, eu gosto de fazer. Aqui para baixo, então, a gente deixa aqui. Para este caso aqui, na campanha que eu utilizei, foi público original, não foi público Advantage, tá? Então, aqui eu vim aqui, você vem aqui, tira do Advantage, coloca a tua idade aqui. Normalmente, os produtos se vendem acima de 23 anos a 50. Você pode até deixar 55, tá? Para deixar ele um pouco mais aberto. Os gêneros não mexem, tá? Gêneros não mexem. Aqui, você pode estar colocando essa situação aqui, ó. Português Brasil, Português Portugal e EUA. Estados Unidos, tá? Pode deixar nesse formato aqui, que é bem legal. São os computadores, tá? Fabricação e tudo mais. E são pessoas que estão também nessas localizações brasileiras, que estão fora e tudo mais, tá? Então, isso também é legal. Aqui, para início, para a sua primeira campanha, deixe em público Advantage mais, tá? Deixe os posicionamentos, desculpa, posicionamentos, deixe Advantage mais. Numa segunda campanha, um pouco mais à frente, para você começar a otimizar, fazer testes, você pode, sim, vir aqui em editar e vir aqui e deixar posicionamentos manual e deixar somente mais Facebook e Instagram, porque realmente é o que mais sai venda, tá? Depois, estruturamento também. Você pode estar criando campanha aí somente para feed, que é o que mais converte mesmo aí, tá? Mas vamos focar aqui, porque eu acabo entregando tudo aqui e vocês não têm nem porquê depois ir fazer o curso, né? Então, deixamos aqui, beleza, e aí você pode clicar em avançar e vem aqui em anúncio. Anúncio, tá? É aqui, eu gosto de colocar, você pode colocar aqui Ads 01, pode colocar Imagem 01, Criativo Preto, Criativo Branco, para você se identificar qual que é aquela imagem que você está colocando ali, tá? Para isso, deixe aqui uma página no Facebook, tá? Você pode colocar qualquer uma, posso colocar essa aqui, se eu quiser. Posso estar colocando aqui uma conta do Instagram, para esse caso, eu não tenho, então deixo sem, porque ele vai espelhar, tá? A minha conta do Facebook para o Instagram, tá? Ele vai rodar no Instagram também, não significa porque não tem um Instagram aqui que não vai aparecer no Instagram, vai aparecer. Ele vai espelhar essa página aqui lá no Instagram, tá ok? E até, dentro do método, eu explico o porquê que você, às vezes, é muito interessante deixar realmente sem o Instagram aqui, tá? Mas isso aí eu vou falar lá dentro. Então, pessoal, aqui, vocês podem deixar marcado se quiserem, tá? Aqui em URL de fonte, você não precisa colocar nada aqui, porque você vai colocar a tua URL aqui embaixo, aqui ó, URL do site, tá? É aqui que você coloca o teu site, tá? Aqui, deixa o WhatsApp e você coloca nenhum. Altera, deixa nenhum, tá? Então, aqui você já sabe, né, pessoal? Vai colocar o teu título, né? Título, aqui, a descrição, daí que seria, né? Aqui, ó, uma descrição, né? Compre agora. Compre agora mesmo, tá? Só como exemplo. E o texto principal, né? A tua copy principal, tá ok? Então, aqui, beleza. Só pra vocês, aqui, ó, entenderem, tá? Beleza. E mais assim, pra vocês entenderem aqui, porque não é a imagem, tá? O intuito desse vídeo não é a imagem, não é o criativo. Claro que o criativo ajuda muito pra vender. Mas sim, é a estrutura que eu tive, que eu utilizei aqui, que vocês vão seguir essa estrutura, tá? Vou até pegar, de repente, uma imagem aqui, só pra colocar. Olha só, vamos colocar aqui uma imagem. E lembrando que tem que estar sempre tudo como original. Vou mostrar aqui, colocar aqui pra vocês. Uma imagenzinha, né? Aqui, texto principal. Aumentem suas vendas no WhatsApp com esta super ferramenta de vendas. É só pra intuito de aula, tá, pessoal? Não tô criando aqui nada, assim, pra... Nossa, ficou um criativo feio. Tá? É só pra intuito de aula mesmo, tá? Então, aqui, beleza. Aqui, título e tal. Comprei agora. Ó, só vocês terem uma ideiazinha aqui. Esse, tá? Esse é um produto aqui. Esse é um produto que também vai estar lá dentro da área de membros, pras pessoas que estão fazendo o curso, método de subindo vendas, vender. Tá, então... Pessoal, a jogada, vocês vão vir aqui em público de interesse. E vocês vão reparar o seguinte coisa. O nosso tamanho desse público aqui é de 63 milhões a 74 milhões de pessoas, tá? Ele diz aqui que é razoavelmente amplo. Porque, claro, o Facebook sempre diz isso porque é mais ou menos amplo, tá? Mas é muito grande esse público aqui, tá? E a nossa estimativa de 20 reais, o nosso valor que a gente tá colocando, 20 reais só vai atingir essa quantidade de público aqui, tá? Ele diz aqui que pode ter de 4 a 12 conversões. Não considere muito isso real, porque se fosse muito real, isso dava muito bom. Mas não leva muito em consideração isso aqui, não. Mas isso aqui, sim, é o alcance que ele vai atingir. Então, pode ver que isso aqui não chega nem perto de tudo isso aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? Ah, uma observação. Primeira campanha que você tá fazendo, Você vai colocar um criativo aqui, antes de eu terminar esse assunto aqui. Vamos voltar aqui na imagem, criativo, tá? Se você tá fazendo a tua primeira campanha e não validou um criativo ainda, Então, eu sugiro que tu venha aqui, ó. Tu colocou um criativo aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Facebook Ads 1. Você vai colocar aqui, ó. Duplicar. E vai duplicar mais duas vezes aqui, tá? Vai duplicar mais duas vezes aqui pra você ter aqui, ó. Três imagens. Então, você vai ter que ter três criativos aí pra deixar ele aí brigar. Depois você vem aqui, ó. Aqui só altera, ó. Dois e três, tá? Deixa três criativos. Beleza? Então, agora voltamos para cá. Entendeu aqui, né? Entendeu a parte aqui. Aqui, ó. Pessoal, o seguinte, ó. Segundo criativo. Você vem aqui, muda o criativo, tá? Não vai deixar eles todos iguais. Você muda eles aqui, ó. Vem aqui, ó. Exclui. Já coloca outro aqui. Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui no três. Li, exclui, remove tudo e coloca outra imagem aqui. São três imagens. Uma diferente da outra, tá ok? Vamos lá em público de interesse agora. E continuando o assunto. Continuando onde eu parei aqui dos públicos e tal. Então, o que acontece, pessoal? Pra nós, pode ser que esse público aqui é como se fosse uma pizza. Vai ser dividido em várias fatias. E pode ser que uma dessas fatias aqui, o garçom tá passando e muitas pessoas não gostem. Deste sabor, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente vai fazer o quê? Não vamos trabalhar só com um pedaço. Nós vamos trabalhar com vários pedaços. Então, a gente vai vir aqui duplicar. E vamos duplicar aqui pelo menos mais três vezes, tá? Então, tu lembra que aqui, ó. Eu vim aqui, coloquei o zero um. Então, agora eu venho aqui nesse aqui. Eu coloco aqui, ó. Zero dois. Tá? Pra mim depois entender aqui. Aí eu já vou explicar por que também. Zero dois. Aqui. Vamos lá. Zero três. Zero três. Aqui daí o zero quatro. Uhum. Zero quatro. Então, temos aqui uma, duas, três, quatro. Quatro fatias, tá? Onde são vários sabores diferentes. Assim, tu imagina isso, tá? Então, pode ser que esse aqui, esse conjunto aqui, foi lá, o garçom passou, ninguém gostou. Pode ser que daí veio esse aqui, passou, ninguém gostou. Esse aqui passou, o pessoal, opa, um pegou. Um pegou. Então, saiu uma venda, tá? E pode ser que esse aqui daí passou, e era um outro sabor, e esse aqui encontrou uma mesa onde tinha quatro, cinco pessoas, e todas que pegaram, todas compraram. Então, saiu cinco vendas nesse. O que nós vamos fazer, então? O que você conseguiu entender aqui, pessoal? Que esses dois públicos aqui, esse aqui e esse aqui, você vai deixar 24 horas rodando. E esse aqui e esse aqui, você vai deixar rodar mais um dia. E esses você vai desativar. Porque o pessoal não gostou desses sabores. Não gostaram? Então, você tira. Tá ok? Então, essa é a ideia, essa é a fórmula que você vai fazer. E, depois de três dias, olha só o macete aqui, hein? Depois de três dias, esses dois foram pausados, esses dois continuaram, estão vendendo, três dias seguidos estão vendendo, mantiveram vendendo, nem que seja uma venda por dia, você vai fazer o quê? Aumenta o valor deles. Aí, aumenta 20%. Calcula 20%. A cada três dias, você vai aumentando 20% dessas duas, desses dois conjuntos aqui, tá? Deixa eu fazer diferente aqui, então, agora, para você entender. Eu vou vir aqui, ó. Vou fechar esse aqui. Bem aqui, tá? Mas, essa é a jogada, esse é o macete, tá? Então, aqui, ó. Era o três e o quatro, suponhamos aqui, tá? Esses dois aqui, ó. Três e quatro foram os que venderam. Esses dois não venderam. Então, você vem aqui, simplesmente, desativa esse, desativa esse. E aí, vai sobrar esses dois aqui, que são os campeões. E, três dias depois, você vai aumentar o valor deles. Vai lá e vai aumentar o valor. Passou mais três dias, estão vendendo, vai aumentar o valor deles. E, assim, você vai fazendo essa jogada aqui, tá? Deixa o CPA total. E aí, depois, pessoal, vocês podem também estar fazendo o seguinte. Tem uma outra estratégia. Que você pode ir lá no nível de campanha. Duplicar a campanha que está vendendo. Tirar essas duas aqui. Tirar fora esses dois que não venderam. Deixar somente esses dois. E, já de cara, entrar com o valor bem mais alto. Porque já estão validados. Porque essas duas campanhas já estão vendendo. São as duas que demonstraram sair vendas. Beleza? Deu para entender aí a estratégia que você consegue fazer para que isso aconteça. Vendas. E, claro que, depois, pessoal, vocês podem também estar fazendo o quê? Vem aqui. Conjunto de anúncio. E verifica aqui, ó. Opa, acho que está marcado mais alguma coisa aqui. É, sabia. Então, vem aqui, ó. Verifica aqui. Qual dos conjuntos. Mas, o que está marcado aqui? Deixa eu ver aqui. Deve estar marcado mais alguma coisa aqui. Deixa eu marcar esse aqui. Enfim, você vem aqui. Ver qual dos criativos mais está vendendo. O que mais se eu venda. São três criativos que a gente colocou. Então, você deixa aquele que mais está vendendo. Quando você for duplicar a tua campanha. Deixa somente aquele que é o campeão. Tá ok? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido aí. Que não tenha ficado nenhuma dúvida. Você tenha entendido aí essa minha brincadeira que eu fiz aí com umas fatias de pizza aí. Que você tenha entendido a questão das fatias. Tá? Se você tiver gostou, deixa seu like aí. Comenta na descrição do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida aí também. Lembrando, link na descrição do vídeo sobre o método subindo venda. Se você quiser entrar lá dentro. Lá dentro tem muita estratégia que eu falo e mostro para você. Tudo com mais calma e tranquilidade. Até porque dá para fazer muito mais vídeos. Tem mais de 41 aula lá dentro. Então, imagina. Tem muita coisa aí legal. E, além de tudo, tem produtos que você pode subir. Produtos validados. Que a gente deixa material para você. E ainda mostro. Subo a campanha mostrando como você vai subir a campanha de cada produto deles. Tá? Então, fico por aqui. Aguardo você nos próximos vídeos. Forte abraço e fui! Tchau!